MÚSICA 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 Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe de Deus. Você está na sua casa. É com muito amor e com muito carinho que nós acolhemos a todos que estão nesta manhã vibrando, vivendo com intensidade a sua fé, a sua vida com Deus aqui na Casa da Mãe Aparecida. E um bom dia todo especial para você que está rezando conosco aí na sua casa através da TV Aparecida, do portal A12.com Aparecida ao vivo e através da Rádio Aparecida. Juntos, você na sua casa e nós aqui na Casa da Mãe, formamos a grande família do povo de Deus, que se reúne para celebrar e viver com alegria. Nós gostaríamos de acolher, de rezar e celebrar nesta manhã, de uma maneira muito especial, pelo aniversário do Padre Américo de Oliveira e também rezar pelo casal que está celebrando bodas, Sr. Antônio dos Santos e Maria Celina da Silva Santos. E também são muitos aniversariantes que nós temos aqui. Você que está completando mais um ano de vida, então nossos parabéns para que você viva a sua vida com alegria, esse grande presente que você ofereceu para nós. Nós acolhemos aqui a primeira Romaria da Paróquia de São Sebastião, lá da diocese de Leopoldina, lá da cidade de São Geraldo, Minas Gerais. De uma maneira toda especial, com o Padre Ronaldo Sabino, missionário redentorista, nós estamos acolhendo aqui a Romaria, lá de São Geraldo Bajela. O Padre Ronaldo Sabino está aqui com os ministros da Eucaristia, mais de 90, lá do nosso santuário, São Geraldo Magela, santuário redentorista na cidade de Sorocaba. Também nós temos aqui a presença dos seminaristas da região de Marília, região de Marília, estão aqui também rezando conosco. Então você que está aqui ou em casa, hoje nós nos alegramos, por quê? Nós vamos rezar, e rezar muito, pela conservação da paz e da justiça. Dia da proclamação da República, olhemos com amor para a nossa pátria, e façamos dela uma pátria de irmãos, sem ódio, injustiças ou divisão. E que o bem comum seja, de fato, o bem de todos, através do respeito, do valor e da dignidade da pessoa humana. Muitos motivos nos levam a rezar e a celebrar, hoje, aqui na Casa da Mãe. Então eu gostaria de convidar agora todos, nós vamos ficar de pé, com muita alegria nós vamos acolher o nosso presidente da nossa Eucaristia, o nosso arcebispo, Dom Orlando Brandes, e também os sacerdotes concelebrantes, os ministros do altar, ministros da Eucaristia e ministros da palavra. E numa só voz de louvor, vamos então agradecer a Deus o dia de hoje, e rezar para que possamos renovar e dar um sentido novo na nossa vida cristã, aqui na Casa da Mãe Aparecida. Cantemos. Do Altar de Deus, me aproximarei, Meu Deus e minha vida Todo o santuário Do altar de Deus Me aproximarei Meu Deus e minha vida Só vós sois minha força Meu Deus Preservai-me de todo o mal Do altar de Deus Me aproximarei Meu Deus e minha vida Do altar, do altar de Deus Me aproximarei Meu Deus e minha vida Vós sois bom, vós sois pai Ó meu Deus Dá-me luz Dá-me paz Dá-me amor Do altar de Deus Me aproximarei Meu Deus e minha vida Cantando do altar de Deus Me aproximarei Meu Deus e minha vida Vamos nos saudar com uma grande salva de palmas Alegria de estar aqui na casa da mãe de Deus Mais forte ainda Bonita saudação Irmãos e irmãs É o ano vocacional Tantos padres Hoje aqui Mais de vinte Tantos seminaristas Um grande sinal Então do amor de Deus Que nos dá sacerdotes Para zelar pela fé do seu povo Celebremos com fé Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Vamos pedir perdão De nossos pecados Com o canto penitencial Senhor Que viesces procurar Quem estava perdido Tende piedade de nós Todos Piedade 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 de nós Com fé Piedade 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 de nós Cristo Que viesces dar a vida Em resgate De muitos Tende piedade 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 Levantando os braços Para o céu Senhor Senhor Que congregais Na unidade Os nossos filhos Dispersos Vem de piedade De nós Piedade 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 De nós Piedade 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 De nós Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados Nos conduza a vida eterna Amém Oremos Ó Deus Vós Nos revelastes Que os pacíficos Serão Chamados Vossos Filhos Concedem-nos Trabalhar Com ardor Por aquela Justiça Sem a qual Não há Paz E nem Justiça E nem Verdadeira Concórdia Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Sentados Liturgia da Palavra Deus Falando De maneira muito especial Para nós Que estamos aqui Na casa da Mãe Aqui que é a casa da Palavra E para você Que está rezando conosco Na sua casa Através dos meios de comunicação Este é o momento Abrindo o nosso coração Para que na alegria Possamos acolher A Palavra De Deus Leitura Leitura do Livro da Sabedoria Escutai, ó reis E compreendei Instruir-vos, governadores Dos confins da terra Prestai atenção Vós que dominais as multidões E vos orgulhais do número de vossos súditos Pois o poder Vos foi dado Pelo Senhor E a soberania Pelo Altíssimo É Ele Quem examinará As vossas obras E sondará As vossas intenções Apesar de estardes Ao serviço do seu reino Não julgastes Com retidão Nem observastes a lei Nem procedestes Conforme a vontade de Deus Por isso Ele cairá de repente Sobre vós De modo terrível Porque um julgamento implacável Será feito Sobre os poderosos O pequeno Pode ser perdoado Por misericórdia Mas os poderosos Serão examinados Com o poder O Senhor de todos Não recuará Diante de ninguém Nem se deixará Impressionar Pela grandeza Porque o pequeno E o grande Foi Ele Quem os fez E a sua providência É a mesma Com todos Mas os poderosos O julgamento Será severo A vós Pois governantes Dirigem-se As minhas palavras Para que aprendais A sabedoria E não venhais A tropeçar Os que observam Fielmente As coisas santas Serão justificados Os que as aprenderem Vão encontrar Sua defesa Portanto Desejai ardentemente Minhas palavras Amai-as E sereis Instruídos Palavra do Senhor Graças a Deus Deus continua falando Para nós Levantai-vos Ó Senhor Jogai a terra Todos Fazer justiça aos indefesos e aos órfãos Ao pobre e ao humilde Absolvei Libertai o oprimido O infeliz Da mão dos opressores Arrancai-os Levantai-os Ó Senhor Jogai a terra Eu disse Eu disse Ó Juízes Vós sois deuses Sois filhos Todos vós Do Deus Altíssimo E contudo Como os homens Morrereis Caireis Como qualquer Dos poderosos Levantai-vos Ó Senhor Jogai a terra Aleluia Aleluia Todos de pé Acenando com o folhetinho Aleluia 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 Em tudo da igrasta Pois esta é a vontade De Deus para Convosco Em Cristo O Senhor Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro Pararam à distância e gritaram Jesus, Mestre, tem compaixão de nós Ao vê-los, Jesus disse E de apresentar-vos aos sacerdotes Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu E este era um samaritano Então Jesus lhe perguntou Não foram dez os curados? E os outros nove? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus A não ser este estrangeiro? E disse-lhe Levanta-te e vai Tua fé te salvou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas Sentados Irmãos e irmãs Peçamos as luzes do Espírito Santo Todos cantando a nós de sem divina luz A nós de sem divina luz A nós de sem divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Para nossos sacerdotes e seminaristas Uma salva de palmas do povo de Deus Muito bom, né, irmãos e irmãs Vermos seminaristas padres hoje aqui Necessitamos de tantas vocações Para o bem de vocês Para o bem de todos nós Para o bem da nossa fé E da nossa pertença e fidelidade A igreja de Jesus Saúdo vocês peregrinos e peregrinas Tão numerosos hoje aqui Convidados nós a rezar pelo Brasil Pela nossa pátria Esse dia Da república Fomos libertados Da colonização de Portugal É uma festa importantíssima Porque é a festa Da libertação do Brasil Não estava mais sendo escravos Da coroa E por isso Quando a gente fala da república Fala do povo Fala do povo Do bem estar de todos E isso vem Pela justiça Pela dignidade humana Pelo respeito à vida Tudo isso nós chamamos de Democracia Democracia vem de povo Respeito ao povo Respeito ao povo Respeito ao povo Cuidado com o povo Cuidar da fragilidade Cuidar do pão na mesa Cuidar da saúde das escolas Enfim cuidar da vida Então é uma festa Do povo Democracia Liberdade De toda opressão Como Deus libertou Israel Lá do Egito E fez dele um povo Nós também Pela república Somos um povo livre Graças a Deus E com tantos valores Tanto que vocês estão aqui Exatamente No santuário nacional Para que sejamos unidos Na concórdia Na bondade Na ajuda mútua E a primeira leitura Exatamente Falou disso Falou para os governantes E disse assim Não se gloriem De terem o poder Não é para se gloriar É para servir É para ajudar o povo Amem a justiça Ó governantes Primeira leitura Amai a justiça Tende respeito Para com os pequeninos Gente Cada pensamento Necessário Positivo Para celebrarmos este dia E esta missa E também Sejam honestos Nada de corrupção Honestidade E ainda mais Muita retidão Muita ética Na política E em tudo Olhem que os conselhos Bem Pertinho então Do significado De uma república Livrem-se da corrupção Disse a primeira leitura Para o bem de todos Para o bem comum E depois chegamos então No evangelho Jesus Filho de Deus Nosso rei Tinha poder E a quem ele serviu? Aos marginalizados Leprosos O leproso Era afastado Da convivência Era marginalizado Não podia entrar No santuário No templo Por causa Dessa doença Anceníase A lepra Eram então Excluídos Da vida pública E também Da religião Então Jesus Tem compaixão Porque eles Gritaram Olha o grito Do povo Olha o grito De quem sofre Olha o grito De quem é Desempregado Olha o grito De quem está Marginalizado Gritar Por Jesus E ele Respondeu Porque esse Rei Jesus Ele Veio Para todos E salvar Também Aqueles Que não eram Judeus Os pagãos E um leproso Pagão É que veio Agradecer A Jesus O dom Da cura Isso é o reino De Deus É o reino Da salvação Para todos Por isso Irmãos e irmãs Nós vemos Essa atitude Tão bonita De Jesus Tendo compaixão Tendo misericórdia Para trazer Para a sociedade E para o templo Para a igreja Os que eram então Excluídos Isso é o reino de Deus É o reino de Deus Porque é o reino da vida E assim Foram quebrados Os preconceitos Mas Jesus Pediu a eles Que fossem lá No templo Registrar a sua cura O que que é isso? Voltar Ao convívio Humano Voltar A viver Na comunidade A viver Na igreja E foram curados Enquanto iam Porque obedeceram a Jesus E esta obediência Antes de chegarem lá no templo Para serem reconhecidos Foram curados No caminho E então Nós temos Um fato Que Jesus Reclamou Mas foram Dez os curados Só um Veio agradecer Aliás Não é veio Voltou Para agradecer Porque voltar É o verbo Da conversão Voltai ao Senhor Voltai a Deus Voltai a casa Do Pai E esse Voltou Para então É Agradecer E nós Viemos aqui hoje No santuário Para agradecer As belezas Da nossa nação Para agradecer Tantas curas De lepras Porque o pecado É uma lepra A injustiça É uma lepra A violência É uma lepra E precisamos Ser curados Inclusive Na terra Santa Com esta Guerra Desumana Toda guerra É desumana Mas na terra De Jesus Daquele que veio Salvar e curar Como está O coração De Jesus Vendo a sua terra Onde ele trouxe O amor Trouxe o evangelho Trouxe a eucaristia E essas nações Estão assim Desse jeito Tão desumano Então Viemos aqui Agradecer Porque eu E vocês Tivemos circunstâncias Ou temos circunstâncias Na vida De fazer Essa experiência Da lepra Espiritual Mas a nossa gratidão Não é só Com os lábios A nossa gratidão É com atitudes De gratuidade Eu fui curado Eu fui amado Agradeço Agradeço sim Com os lábios Obrigado Senhor Mas agradeço Com atitude De gratuidade Essa é a melhor Gratidão Termos atitudes Humanas Fraternas Isso é um jeito Bonito De agradecer E por falarem Leprosos O padre Damião De Boister Da Holanda Foi para Ilhas De Molokai E lá viveu A vida inteira E morreu Contaminado Pela lepra Os jesuítas Tem o beato Jesuítas não Os redentoristas Tem o beato Pedro Donders Que lá na Colômbia Viveu também E lá morreu No meio Dos leprosos Que coisa bonita É a fé Que coisa bonita Irmãos e irmãs É o seguimento De Jesus E claro Hoje Não podemos Esquecer Santo Alberto Magno 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 é grande Ele foi Professor De São Tomás De Aquino E ele é o Padroeiro Dos cientistas Porque ele sabia Arquitetura Botânica Astronomia Biologia Matemática Todas as ciências E andava a pé Para evangelizar E rezava E rezava Bastante Ah se os nossos Cientistas Fossem assim Que a ciência Nos leve A Deus Porque tudo Vem dele E agora Quero dizer A vocês Seminaristas Uma frase De Santo Alberto Magno Que é muito Boa Sede Assíduos No estudo Estudai 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 Porque quando Quando vocês Ferem padres Não terão Mais esse Tempo Para o estudo E nós Padres Lemos Pouco Estudamos Pouco Então agora É a graça Do estudo E diz Santo Alberto Magno Sejam Devotos Da oração Eu fui 20 anos Formador Do seminário Eu sempre Dizia aos Seminaristas Rezem E estudem Estudem E rezem Depois a pastoral Vai dar Tudo certo Com o estudo Com a oração A vossa pastoral Terá nota 10 Porque ali Nós temos O conteúdo Necessário Para sermos Bons pastores E bons Missionários Aos que cuidam Dos seminários Formadores A gratidão O reconhecimento Porque não é um trabalho fácil Mas é um trabalho No coração Da igreja Trabalhar Com Os escolhidos De Deus Um minutinho de silêncio Peçamos Então A graça De um Brasil Cristão E fraterno E agora de pé Irmãos e irmãs As nossas preces Nossa resposta é Senhor Venha a nós O vosso reino Todos Senhor Venha a nós O vosso reino Olhai para nós Vosso povo Que caminha Pressuroso Ao vosso encontro E dai-nos Vossa paz E vossa misericórdia Senhor Venha a nós O vosso reino Iluminai Vossa igreja Fortaleceia No anúncio Do evangelho E nas atitudes De bondade Para com os mais Necessitados E excluídos Senhor Venha a nós O vosso reino Ajudai-nos A amar Cada vez mais Nossa pátria Para que sejamos Cidadãos autênticos E não permitamos A corrupção E os desvios Do bem público Senhor Venha a nós O vosso reino Fortalecei Nossa pátria Na concórdia E na prática Da distribuição Justa Do bem comum Senhor Venha a nós O vosso reino Senhor Abençoai Nosso povo Senhor Dai paz A terra de Jesus Senhor Dai perseverança Aos seminaristas Santidade A nós sacerdotes Por Cristo Nosso Senhor Amém Sentados Liturgia Liturgia Eucarística Com Cristo Ao Pai O que temos Para ofertar Primeiro lugar Vamos colocar aqui No altar de Deus A vida De cada um de nós Você Que está aqui No santuário Você que está Rezando conosco Aí na sua casa Através dos meios De comunicação É a vida E todas as intenções Aqui presentes No altar De Deus Como é bom Ofertar Como é bom Também colocar Na nossa vida A disposição É a serviço Do reino De Deus E você Que está aqui No santuário Deseja fazer A sua oferta Ao longo dos corredores Nós temos os cofres Lembramos que a oferta Que você faz Primeiro lugar É para que possamos Acolher você bem Aqui no santuário Pelas obras sociais Realizadas pelo Santuário Nacional E pelos nossos Meios de comunicação Podemos estar Todos os dias Aí na sua casa E você Que está rezando Conosco Pelo meio de comunicação Deseja também Fazer a sua oferta Ligue aqui Para a casa da mãe Para o 0300 210 1210 Na Alegria De ofertar Cantemos Bendito Sejas Senhor Deus Do Universo Pelo Carinho Dom e Fruto De tuas mãos De tuas mãos Hoje é teu povo Que te louva Em prosa e verso E agradecido Em tua ti Estouração Bendito 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 Sejas Ó Senhor Por vossa mesa Do pão e vinho Do trabalho A vida O chão A nossa oferta Agora é bênção Com certeza Nossa alegria Se transforma em louvação Bendito Sejas Ó Senhor Por vossa mesa O pão e vinho O pão e vinho A vida O chão A nossa oferta Agora é bênção Com certeza Nossa alegria Se transforma em louvação Orai 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 Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda Santa igreja Pai Nós vos pedimos Que o sacrifício Da salvação Do vosso filho Rei da paz Oferecido Nestes sinais Sacramentais Símbolo Da paz E da unidade Promova A concórdia Entre todos Os vossos Filhos e filhas Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Na verdade é justo É necessário É nosso dever E salvação Dar graças Sempre em todo lugar Agradecer Ao Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso E ainda que nossos louvores Não sejam necessários A Deus Ele nos concede O dom De vos louvar E os nossos Agradecimentos Nada acrescentam A Deus Mas Nos aproximam Dele Por isso Unindo-nos Aos anjos e santos Proclamamos Vossa glória Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A Vossa glória Osana Nas alturas Osana Osana Nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana Osana Nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai, nós só oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da senha Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E odeio a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este É o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vinda O cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Peço a luz do Espírito Santo Ele renova a face da terra E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos unidos e reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os irmãos e irmãs E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos este Pai Nosso Pelo povo brasileiro Para que Tenhamos Amém 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 Campanha da fraternidade do ano que vem Pai Nosso Que estás nos Céu Santificado seja o Vosso Nome Venha a nós o Vosso Reino Seja feita a Vossa Vontade Assina a Terra como no Céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres, livres, livres do pecado. Protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Ó, seu reino, poder e a glória para sempre. Excepcionalmente hoje, convido a vocês juntos, rezarmos essa oração da paz pela nossa pátria e a paz na terra de Jesus. Juntos, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos repetir o desejo de Jesus, depois de mim. A paz e a unidade, juntos. A paz e a unidade. Segunda vez. A paz e a unidade. Terceira vez. A paz e a unidade. Gente querida, a paz para o mundo é unidade na igreja. Não estamos unidos, não. Isso é um pedido necessário. Paz e unidade. Isso tudo veio do Cordeiro Imolado. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus. Que honra, convidados de Jesus. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entreis em minha morada. Mas dizem uma palavra e serem salvos. E o povo brasileiro canta em nós também. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com fé, comunguemos e o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da nossa santa comunhão. Você que está aqui na casa da mãe aparecida. Você que vai receber a santa comunhão. Se aproximando do cordão de isolamento em todos os corredores do santuário. Pedir um favor para você. Comungar na frente do ministro da Eucaristia. Pois você afasta um pouquinho. Para que seu irmão ou sua irmã também possa receber a sua comunhão. Você que está rezando conosco e na sua casa. É o momento da comunhão espiritual. E a comunhão espiritual é você assumir a palavra de Deus que você ouviu hoje. Aí você está em comunhão com Deus. Está em comunhão com os seus irmãos. Cantemos. É bom estar hoje. Amém. 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 Seguindo os passos seus Na vida caminha e come deste pão Não anda sozinho em mim, em comunhão Formamos a igreja, o corpo do Senhor Que em nosso mundo veja a luz do seu amor Na vida caminha e come deste pão Não anda sozinho quem vive em comunhão Foi Deus quem deu outrora ao povo pão do céu Porém nos dá agora o próprio Filho seu Na vida caminha e come deste pão Não anda sozinho quem vive em comunhão Na vida caminha e come deste pão Não anda sozinho quem vive em comunhão Graças e louvores cedem a cada momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento A cada invocação vamos responder Obrigado Senhor Pela Eucaristia que recebemos Obrigado Senhor Pela Palavra de Deus Obrigado Senhor Pelos santos e santos e santas da igreja Obrigado Senhor Por Nossa Senhora ser nossa mãe Obrigado Senhor Pela fé do povo brasileiro Obrigado Senhor Pelo dom da vida e a beleza da natureza Obrigado Senhor Porque somos muito amados pelo nosso Deus Obrigado Senhor Minutinho de silêncio Você faz a sua própria ação de graças pessoal Oremos Alimentado-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Dá-nos a Deus o Espírito de caridade Para que possamos nutrir entre todos a paz Que Ele nos deixou Por Cristo nosso Senhor Amém Um dos sacerdotes agora Vai nos consagrar a Nossa Senhora E consagremos a ela toda a nossa pátria Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem De aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Amém Mas cheio do desejo de participar Amém Para que depois de Deus Amém Amém Sobre todas as coisas Sim Recebei-me Ó advantages Recebei-me, ó Rainha incomparável Vós que o Cristo crucificado Deu-nos por Mãe Vedamos No ditoso número de vossos filhos e filhas Acurei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó celestial cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade, assim seja Acenando para a nossa bênção Acenando toda a igreja Ó mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó mãe querida Nossa Senhora Aparecida Toda quarta-feira é dedicada a São José Vamos responder rogai por nós São José, esposo de Maria Rogai por nós São José, pai de Jesus Rogai por nós São José, patrono da igreja Rogai por nós São José, exemplo de trabalhador Rogai por nós São José, patrono dos desempregados Rogai por nós São José, padroeiro da boa morte Rogai por nós São José, ministro da salvação Rogai por nós São José, o maior santo depois da mãe de Deus Rogai por nós Agora uma invocação nova do Papa Francisco São José, nosso pai Rogai por nós São José, após nosso amor Sede nosso bom protetor Sede nosso bom protetor De novo São José, a vós nosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão da mãe aparecida De Santo Alberto Magno E de São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Voltai para casa Alegres, curados, felizes Cheios de fervor, de amor a Jesus e a igreja Trabalhe na sua paróquia Ame a sua diocese Vamos em paz O Senhor nos acompanhe Graças a Deus Levantando os braços para os céus Bem no alto Sinal de louvor Levante os braços com fé Saudando a Padroeira do Brasil Com uma salva de palmas Mais forte ainda Viva a Senhora Aparecida Viva a Padroeira do Brasil Viva a Padroeira do Brasil E agora Viva Jesus Cristo Uma salva de palmas para Jesus Mais forte ainda Salva de palmas para Jesus Que beleza Obrigado a Deus Obrigado a você Que rezou conosco através dos meios de comunicação Principalmente através do Aparecida ao vivo E da Rádio Aparecida Vamos continuar Neste dia rezando pelo nosso Brasil Pela nossa Pátria Para que a justiça de Deus Realmente comece a acontecer No meio de nós Nós vamos agora cantar o cântico final E após o cântico final Nós vamos dar as bênçãos para todos os objetos de devoção Cantemos Santa Mãe Maria Nesta travessia Cubra-nos teu manto Cor de anil Guarda a nossa vida Mãe Aparecida Santa Padroeira do Brasil Toda a igreja Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém Amém